Saí E fui obrigado a parar e ouvir Um samba que ele tentava compor Que coisa linda aos devaneios de um compositor Que coisa linda aos devaneios de um compositor Fiquei amarrado nos versos rimados que ele cantava Um samba dolente bem cadenciado Contava a história do seu novo amor Que coisa linda aos devaneios de um compositor Que coisa linda aos devaneios de um compositor Que coisa linda, os levaneios de um compositor Que coisa linda, os levaneios de um compositor Aí, ainda está em tempo, faça o que quiser Não quero ficar preso a uma mulher Que vive só dizendo que vai se mandar Vai se mandar, tá aí Duvido e faço pouco, quero ver cumprir Até abrir a porta pra você sair Não há razão nenhuma pra continuar Porque o amor se foi Eu acho que é até bastante natural Pra que conversa tal e coisa coisa e tal Nossa separação é coisa tão banal Vai de uma vez, nosso amor não dá pé Em certeza se fez mulher Aí, ainda está em tempo, faça o que quiser Não quero ficar preso a uma mulher Que vive só dizendo que vai se mandar Vai se mandar, tá aí É que eu duvido e faço pouco, quero ver cumprir Até abrir a porta pra você sair Não há razão nenhuma pra continuar Porque o amor se foi Eu acho que é até bastante natural Pra que conversa tal e coisa coisa e tal Nossa separação é coisa tão banal O amor se foi Eu acho que é até bastante natural Pra que conversa tal e coisa coisa e tal Nossa separação é coisa tão banal O amor se foi O amor se foi Eu acho que é até bastante natural Pra que conversa tal e coisa coisa e tal Nossa separação é coisa tão banal O amor se foi Eu acho que é até bastante natural Pra que conversa tal e coisa coisa e tal Obrigado.